Estou aqui no rancho, bom dia para vocês. O Rogério acabou de jogar ração e está aqui os peixinhos comendo a ração. Estão vendo? O dia está bonito hoje, começou já a esquentar. Olha, foi um peixão ali. O Rogério já está criando esses peixes aqui faz tempo, há mais de ano. Deve ter uns grandão aqui. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo ontem de manhã. Ontem de manhã eu recebi uma ligação e uma moça muito culta, se dizendo funcionária do banco, da agência Itaú, onde eu tenho conta. E falando que precisava do reconhecimento facial meu para fim da aposentadoria do Imposto de Renda, do NSS, que estavam tentando entrar em contato comigo desde janeiro e não estavam conseguindo. Como eu sou muito vítima de trote, vivem ligando para mim, procurando uma tal de Josimara para cobrar ela, então eu não desconfiei. Então, podia ser que eu não tivesse atendido mesmo desde janeiro. E aí ela queria que eu fizesse reconhecimento facial no meu celular. Eu achei estranho, porque desde que eu tenho a minha aposentadoria no meu banco, nunca pediram isso. Porque eu fui procurar saber, só pelo fato de você ir no caixa eletrônico, tem aquelas câmeras, eles já vêm ali que você está viva, né? Melhor que isso, né? Não precisa ir no banco. Então, eu achei estranho. E aí eu falei para ela, já desconfiada, né? Eu falei para ela que iria na minha agência, no banco Itaú, e ia resolver esse problema. E aí caiu a ligação. Eu fiquei pensando, ou caiu a ligação ou ela desligou, né? E imediatamente eu liguei, eu entrei no meu app, no app. Do Itaú, e mandei um e-mail para, mandei um zap para a minha, para a gerente, né? Lá do banco. Ela imediatamente já me ligou, me avisando que era trote. Quer dizer, a partir do momento que você liga a tua câmera e faz o reconhecimento facial no seu celular, ela já chupa todas as informações do seu celular, senha, tudo. E quase que eu caí, gente. Eu desconfiei, mas eu não ia passar de qualquer maneira, né? Eu só estou fazendo essa gravação para vocês, para vocês ficarem espertos. Tudo se diz respeito a dinheiro, a banco. O banco me falou o seguinte, que o INSS, nem o banco, nunca liga para ninguém para fazer reconhecimento de nada. Nem reconhecimento, nem para comprovar nada. Nunca por ligação. Então, vocês ficam espertos, tá? Que qualquer ligação desse tipo, vocês ligam, desligam a ligação, não façam nada e ligam para o teu banco. Ou ligue para confirmar. Não só isso, mas também, eu já ligaram para mim uma vez, dizendo que meu filho tinha sido raptado. E eu também já percebi que era trote, né? Então, na mesma hora, eu falei engraçado, né? Nem filho eu tenho. A pessoa soltou um palavrão e desligou a ligação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia com esse tipo de trote, né? Porque tem uma gangue muito grande atrás disso. E bom dia para vocês, tá? Gente, outra informação que uma amiga me passou ontem, me preocupou também. Ela disse que parece que foi aprovado que cancelaram todos os títulos de pessoas com acima de 60 anos. 60, 70? Não sei. E que tem que correr essa semana atrás isso aí para descancelar. Porque senão a pessoa não vai conseguir votar em novembro para presidente. Então, eu não verifiquei ainda o meu título. Mas parece que quem verificou estava cancelado mesmo e teve que ir atrás para descancelar. Eu nem sei onde que olha isso, né? Nem sei se meu título está cancelado ou não. Mas, mais um alerta para vocês darem uma olhada aí para ver como está o título de vocês. Tá bom? Beijo. Beijo. Beijo.